Olá pessoal, prestem atenção nisso aqui. Olhem esse vídeo que é do Diário de Pernambuco. ONU pede investigação independente sobre chacina no Rio. Deixa eu explicar para vocês. O que aconteceu ontem não foi chacina, foi confronto policial entre bandidos e traficantes. Não foi chacina. Chacina é quando apenas um lado está armado e vai para cima das pessoas, vamos colocar assim. Aí vamos ao intercept, porque é isso que está aparecendo para mim de sugestão, tá? Últimas notícias, eu não acessei nada disso, isso aqui é sugestão que está aparecendo para mim. Massacre no Jacarezinho. Pai relata horror depois da polícia militar matar homem no quarto de sua filha. É ele que está dizendo aqui, depois de matar homem no quarto de sua filha. Será que a filhinha estava envolvida com bandido? Provavelmente, muito provável. Operação no Jacarezinho é a segunda maior chacina da história do Rio. Mais uma vez, isso aqui é fake news. Não é chacina quando ambos os lados estão armados. Os bandidos estavam armados até os dentes. Não foi chacina. Foi confronto entre polícia e bandidos. Não foi chacina. Outra notícia. Operação do Jacarezinho. A ação violenta da polícia militar fortalece facções e milícia. O que uma coisa tem a ver com a outra? A operação do Jacarezinho não coíbe o tráfico. Porque o que eles querem mesmo, o que essa imprensa aqui quer, é não coibir o tráfico mesmo. Porque muitos desses jornalistas que fizeram essas matérias, o Siqueira Júnior está cansado de falar isso. Vários jornalistas que fazem esse tipo de desserviço, eles são os primeiros a ir na favela a comprar droga. Então, por isso que eles fazem esse desserviço. Aí a chacina, a chacina matou 24 jovens que poderiam ser médicos. Mentira, matou 24 bandidos. Bandidos armados até os dentes. Armados até os dentes. Prestem atenção. Esse é o serviço, péssimo serviço, que a imprensa oferece para o Brasil.